O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma servidora e de um vigilante pelo desvio de um milhão de reais em medicamentos do SUS, o crime de peculatos que fere a apropriação indevida de bens públicos. A decisão unânime foi da quinta turma do STJ. A servidora e o vigilante foram condenados pelo Tribunal de Justiça de Sergipe a três anos de prisão em regime aberto, pelo crime de peculato. A servidora perdeu também a função pública. Os dois teriam causado prejuízo de cerca de um milhão de reais aos cofres do Estado. De acordo com o processo, a servidora pública e o vigilante teriam se envolvido em um esquema de desvio de medicamentos entre 2007 e 2009. Eles retiravam de forma fraudulenta remédios do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe. A servidora era uma das responsáveis por falsificar documentos para a liberação dos medicamentos, enquanto o vigilante recebia os remédios usando muitas vezes nomes de pacientes fictícios. No STJ, a servidora recorreu da perda da função, alegando falta de fundamentação na decisão. Já o vigilante afirmou que não poderia ser condenado por peculato, pois não era servidor. Mas o relator do caso, o ministro Félix Fischer, esclareceu que apesar de o peculato ser um crime próprio de funcionários públicos, o delito também pode ser atribuído aos particulares que atuarem na prática. Quanto à servidora, o ministro entendeu que ao praticar o crime, ela violou os deveres funcionais de probidade, honestidade, moralidade e eficiência, justificando assim a perda da função.